Salve, salve galera, beleza? Guilherme VLG aqui começando mais um vídeo para vocês rapaziada aqui no nosso canal do YouTube Bom galera, é o seguinte, hoje estamos aqui ó, tá aí meu parceiro Chico aqui ó, novamente, tá ligado? Dá um salve aí mano Salve! É nóis! Rapaziada, é o seguinte mano, sem enrolação aqui, não vou enrolar muito para falar nesse vídeo A gente tá aqui com as nossas bikes, nossas baicosas, nossas vikings, as duas vikings, tá ligado? E galera, é o seguinte mano, o nosso plano para hoje, é a gente vai fazer trilha mano, por mais que pareça mentira, a gente vai fazer trilha A gente vai testar nossas bikes, ó, dá um salve! Salve! Salve para a galera do ônibus, quem estiver assistindo esse vídeo é nóis A gente vai fazer trilha de bike hoje mano, com as nossas vikings, a famosa? Trinca X! Trinca X mano Muita gente aí, essa bicicleta, ela é popular por conta do nome dela né, que o pessoal chama muito ela de Trinca X pelo fato de ela trincar fácil né Chico? É! Mas o pessoal comenta muito isso mano, a bicicleta vikings, ela trinca demais, não sei o que E galera, é o seguinte, a gente vai tentar fazer uma trilha com essas bikes mano, vamos descer lá para mostrar para vocês Para quem não conhece as nossas bikes né, vamos descer lá! Eita! Pega! Mas é louco mesmo! Então galera, eu peço desculpa aí, se estiver ventando para caramba, porque aqui está um vento galera, ó! Vou mostrar a bike do Chico, a vikings dele, acho que ela é mais alta a bike dele, é por conta da suspensão tá ligado? Olha aí, mas o pneuzão dela é mais, como é que fala? É para trilha sabe? É para trilha mesmo tá ligado? Mas é uma vikings mano, vocês podem ver o quadro, galera o fato, o detalhe desse vídeo, é que eu vou fazer trilha com a minha rebaixada mano Para quem não sabe aí, opa! Para quem não sabe eu tenho uma vikings rebaixada mano, para quem nunca viu ela Ó, vou mostrar por causa do sol aqui ó, ela é rebaixada mano! Galera do céu, ó, vou mostrar aqui a outra delícia Não passa nada ó, não passa nada! O bagulho é rebaixado mano, vamos tentar, a gente vai fazer, vamos tentar não A gente vai fazer trilha com ela hoje, então espero que vocês gostem, deixa muito like nesse vídeo, inscreve no nosso canal A gente estamos lá numa trilha meio conhecida, creio que é meio fechada, ela está fechada hoje em dia Mas a gente vai passar lá, já estamos no pente aqui, deixa muito like, inscreve no canal para a gente Se vocês gostam deste conteúdo, beleza? Então vamos chegar lá, vou gravar na GoPro para vocês, beleza? Chegando lá, eu volto com vocês, estamos juntos? Vamos fazer trilha hoje, vamos ver o que vai dar É nóis galera! Aí galera, chegamos ó, trilha essa aqui mano, já vai logo entrar já, ó mano, devia que rebaixada rapaziada Vamos ver o que vai dar esse negócio aí, seja o que Deus quiser, amém! E aí Chiquinho, bora? Fazer trilha? Galera do céu! Vamos ver, olha, se pegar a descida, a gente vai descer moendo, ó, detalhe, nós nem conhecemos a trilha, primeira vez Se nós está vindo, ó, nossa, olha! Ô Chica, não para não! Galera, vamos ver, se vai trincar, o que vai acontecer esse bagulho A gente vai ver galera, o que vai dar esse negócio aí? Muita gente fala mal de viking Vambora Vixi, vamos para baixo aqui, ó Não Não, vamos subir primeiro, depois não é 10 Rapaz! Vamos galera, trilha de bike, filho Primeiro os caras que fazem isso na vida De viking, mano Galera, rebaixados, tem que ir Ô Chico, tenta um pouquinho mais rápido Mano, tá aqui, tá aqui mesmo, velho Uh, os caras fazem churrasco e as coisas Tá horrível Ah, até aqui, até aqui que vai só Ah Vamos descer então, né, tem marcha descendo Vamos descer Vai, 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 vai Então galera A gente não conhece o lugar, mano Então É, né, acabou de chegar Vou pegar a frente Tenta, tenta ir junto, filho Nossa, tá tremendo tudo, rapaziada Olha, já pegou, é rebaixado o bagulho Nossa, ai, nossa, ai, nossa, ai, nossa, ai, nossa, ai, nossa, dia no meio de espinha, perfurou minha, minha perna inteira Ui, parece que aqui já acaba a trilha também Será, viado Olha aqui Ai, viado É spin pra caralho É, coisa Maracujá Maracujá É Ai, Chico, acabou a trilha, viado Hein, galera, é só isso Não, tem mais pra frente, rapaz Pega a frente agora Não vai, pega Não, vai ser Eu vou gravar, vai que você cai Eu tô de viking, né É, sim Parece que eu posso te dar um rio Já dá grau, já, vai metendo grau Ai, tem mais Tem até coisa, viado Galera, já juro pra vocês Olha Olha aqui, já perfurei minha perna Ah, Guilherme, sai daí Aqui, ó, três furos na perna, viado Sai daí, Guilherme Ai, minha perna Muito medo, mas é daquela coisa ali Vamos lá ver aqui Bobo de aranha O que que tem Ai, olha Meu dedo Olha aqui, velho Você vê que não é mentira Vai também, tira o spin, né, palhaço Mas também, Guilherme é louco, hein Nossa Olha, só relou na pele Já cortou tudo Ai, tá se mostrando Ai, galera do céu Galera do céu Ai, Chiquinho Vamos lá Vai lá, vai lá Ai Galera do céu Perfurei Nossa, o outro a gente tem de aranha É, eu vou pegar isso E vou tirar, abo Ai, já tirou, mano Pera, tem medo do quê? Onde ela podia vir que passou aqui, né Então Ô, tem mais aqui pra frente Ela tem que passar de bike Pega as bikes lá Traz uma por uma Tem Vai pra lá Olha Galera do céu Já me ferrei tudo, mano Olha Eu furo tudo na minha mão já Esse bagulho louco Bora, bora Traz as biques Joga Tem que jogar, viado Vai reto Vai, vai, vai virar Vai reto Vai reto Filha da mãe Trincou Agora trincou, galera Rapaz do céu Agora vai jogar a sua Bora Meu meio é que não tem mais esses trens aqui Por isso que foi o problema Não dá pra correr não, galera Não dá pra correr não O negócio aqui tá feio mesmo Olha isso Vai Tudo bom, pode ir Pode ir Em todo lugar tem esses negócios aqui Nossa, a trilha inteira tem isso Olha isso aqui Pega alguma madeira, alguma coisa Tem muita teia Muita teia Tô no meio do mato de viking, mano Tô no meio do mato de viking, mano Pai, aqui cabra de novo Nossa Mais espinha, rapaziada Nossa, mais Olha aqui É Meu Deus do céu Meu pai amado Galera Galera, eu falo que o bagulho é rebaixado, mano Olha, não passa Todo mato que tem trava E todo lugar tem esses espinhos aqui Não dá, mano Vamos ver que não a gente encontra Mas aqui já acaba também Não, velho Tem mais descendo, eu acho Como é que passa? Tamanho da aranha Tá piga, galera Ai, burra, ela pulou no seu boca, ó Galera, olha o tamanho dessa aranha aqui, mano Nossa Tá piga Galera, olha o tamanho dessa aranha, mano Tá piga Ó Cê é louco Olha isso aqui, Chico Olha aqui, viado No viado, chai daqui Galera, olha isso aqui, mano Olha o tamanho da aranha Ai, ai Infelizmente Não tem mais trilha Trilha de bike, mano Só nós mesmo Boa Ai, caralho Meu Deus Boa Agora é com a vitória Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom, galera Como vocês acompanharem no vídeo, mano Cês viram que realmente Não tem muita trilha lá, mano É, que nem eu falei pra vocês A gente não conhecia aquela trilha É a primeira vez que eu também Tava frequentando lá, né Mas tamo aí, ó A bike quase sobreviveu, mano Cês viram Metigral pra todo lugar lá Já Eu me cortei tudo, mano Nos spins Tinha lá De no meio do spin lá, mano Ó, já tem Eu perfurei tudo na minha perna aqui, gente Mas a bike aguentou Ó, cês podem ver aí, ó Tá inteira Não trincou, mano Já O Chiquinho já foi embora Beleza? Mas eu agradeço todo mundo aí, ó Que tem assistido com a gente Deixa o likezão Se inscreve no canal Se vocês quiserem a parte 2 Cês comentem aí, mano Que a gente vai tá trazendo Fazendo a parte 2 pra vocês Chamando mais gente Beleza? Então quem tinha dúvida da Vic, mano Tá aí Sobreviveu, mano Mas que a gente não pegou Também uma trilha bem Difícil, né, mano Mas é isso aí, pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Tamo junto E até o próximo vídeo, hein Fui! Tchau